Oi gente, é o vlog de hoje, vai ser o primeiro dia do Dragon Fest, eu tô aqui terminando de fazer minha maquiagem Tô aqui agoniada, era pra eu ter começado a gravar cedo, mas teve tanta coisa que eu tinha que fazer Tinha muita, muita coisa e eu tô aqui terminando maquiagem E no caminho eu mostro pra vocês, lá eu mostro tudo, tá bom? Beijo Vou mostrar aqui o look da poderosa da Amy Tá, meu bem, tá querida Oi gente, acabei de chegar aqui no DF e vou mostrar tudo pra vocês Eu vim com a linda da Amy que eu mostrei pra vocês, que ela tá poderosa, meu bem E a gente vai entrar agora e vou filmar tudo pra vocês E aí, beijo Olha esse pôr do sol, gente, que lindo Olha quem tá aqui, gente Babado, confusão e gritaria, olha aqui Lindo A gritaria vai ser minha palestra, daqui a pouco venha me assistir Vamos sim Olha gente, ali a sala 1, sala 2 Pra cá tem uns food trucks Nesse espaço aqui lindo Mais uns food trucks ali e o palco lá atrás Vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí, vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.